Os reios da tripulação Santiago! Isla! Vamos lá! Isla! Escolhe o sonho, amigurando o mar e o chiquinho Santiago! Santiago! Santiago vem aí, que se dá para todos a dormir Santiago! Vamos lá! O que lá está sentindo? Santiago! Santiago! Todos em fila, porque está na hora do recreio! Para lá! Para lá! Vai todo mundo, para lá! Vila, 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 vila Vivi, vila, vila, vila! Zap, 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 zap! Vila, 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 vila! Vamos lá!